Bom dia pessoal, hoje é 27 de abril, hein? Última feira do ano, chegou, chegou, a última feira chegou, hein? E hoje o tempo tá todo assim, ó, nublado, muito vento, muito frio Vamos mostrar um pouquinho da melhor feira da Bahia, isso mesmo A melhor feira da Bahia está aqui, hein? Paramirim Aqui temos de tudo, hein? De tudo temos aqui Banana na terra, termino de tudo, vamos mostrar um pouquinho pra vocês Da melhor feira da Bahia, que você compra, ó O produto já ficou cortado, ó, na hora Essa feira não... Eu vou comprar peixe pra você, não quer comer peixe Não quer comer peixe, não quer comer peixe, não quer as mães Faz pra comer piranha, comer caída Tambaqui, tambaqui, tubarão É, tubarão Olha o requeijão aí, ó É só resenha, né peixe? É claro Peixe não liga de nada não, ó Vou comprar um escotinho desse aqui daqui a pouco Tem queijo, tem tudo Olha aqui, ó Muita... Muita alface, cheiro verde Essa feira é boa, pessoal E hoje tem gente, hein? Hoje tem gente, a gente fica pegando Hoje o negócio tá bom, hoje o negócio tá bom Olha ali como é que tá E aí? Bora Como é que tá? Beleza Vou fazer feira, ó Aí, obrigado Ó, aqui tá vendendo barato, ó Eita, o negócio aqui tá bom, o negócio aqui tá bom Nossa feira é boa, hein Vamos, 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 minha gente Vamos chegando Hoje é sábado, o domínio Machixe Melancia Ovo, caipira Esse aqui é o N-Pap, né? Cadê o frutapão demais, não? Não, agora tá aqui, não Ó, o frutapão gostou demais Ó, isso aqui é a esteira, ó Tira aquela soneca, é bom demais Banana Ó, o dançarino aí, ó Como é que tá de fio lá? É nóis de novo E é feira linda e é nóis de novo É nóis de novo Tá chegando isso aí Tá chegando O porró Você vai fazer beiju lá de novo esse ano, viu? Vamos fazer beiju esse ano Vamos lá comer beiju lá em água quente, ó Se fizer lá na cama, eu tô lá na fraca lá Aí, ó Não, o Ion tá chegando e nóis vamo pra água quente, hein Pra caipira É isso, pessoal É a melhor filha A melhor filha da região Chegou em Paraminí Com mais de 176 cursos de graduação Deixa eu ver o seguinte, ó Com mais de 220 cursos de pós-graduação É, você quer isso aí? É, eu vou ver Vai fazer meladinha Ó, Paulê E quem já tá ocupando melo, mano Vamos mostrar a nossa feira Chama Chama Olha, joga aí, viu? Lá do lado Vamos passar Nossa, aqui tem que pagar o pedaço Paga quanto? Meu piada vai Olha aí, olha aí Filma, filma, filma Aí, você, né, não? Aí, aqui é branco como a neve, ó O pão de neve não é assim também Olha aí, ó O meu, ó É azuzo natural É o pão de açúcar no seu fim Como é? Como é que é seu bordão aí que cê fala? Vem pra cá, como é que é? Chega pra cá Vamos que famoso, meu povo Feira Línea de Paraminí Viu? Paraminí, Bahia, Brasil Olha aí, ó Chega pra cá A alegria tá aqui, ó Graças a Deus Quem tem Deus, tem tudo Quem tem Deus, tem tudo Coração tá cheio Bora, bora Chega, meu povo Vem de tudo A tenda da Adriana, viu? Pode chamar A tenda da Adriana, tem tudo aqui, viu? Temos de tudo um pouco É só você chegar pra cá A tenda da Adriana Olha o chapeuzão aí, ó Paraminí, Bahia, Brasil Paraminí, Bahia, Brasil É a melhor feira do Brasil Vamos que vamos, meu povo Bora que vá Deixa eu ver o cara aqui Eu volto, eu volto Pera aí Olha o tempo como é que tá, ó Vai chover, vai chover Vai chover Então a feira nossa é boa, hein? A feira nossa é boa Vamos mostrar um pouco mais Uma rapadura Rapadura Cachaça Como é que tá o tempo lá? Tá chovendo? Nada chovendo Lá é bom pra chover Nada chovendo Ele é ficar doando Valeu Valeu Melhor pingue na região Ó, diabadinha Toma pingue, come biscoito Tudo de bom Tudo de bom Vamos continuar aqui mostrando mais um pouco Vamos continuar mostrando mais um pouco Porque Nossa feira é boa Nossa feira é boa Vou mostrar um pouquinho das confecções Um pouquinho das confecções Para você Deixa eu ver ali, deixa eu ver Chiquinho Chiquinho tá comprando mel Ele vai fazer a meladinha no Santo Antônio E é tudo de bom É, é, Chiquinho É pra fazer meladinha, hein? Meladinha Rapaz Esse ano o bicho pega Esse ano Esse ano eu quero vender Pra mim Tô com o campo doido E esse ano vai fazer frio Esse ano Esse ano ninguém bebe cerveja, não? Não É só meladinha Eu tenho 100 litros tocado já Vou fazer mais, ó Tá quanto litro desse aí? Não E esse tá puro, hein? Esse aqui é 30 quanto litro 30 quanto? É É É apuradinho, ó Deu de abelha Ó mel, ó Muro, ó É com esse aqui de barmeladinha Esse aqui de barmeladinha, ó Cravo, janela Ó No jeito No jeito Esse ano vai quebrando Esse ano o bambu geme Esse ano o bambu geme Esse aqui, gente Esse aqui, você quer o que? Esse aqui Aquele ali é o que? Inhame Inhame? Tá diferente? Inhame, vai roda, vai roda A prosa tá boa Ó Só biscoito Só coisa gostosa Essa feira nossa é boa demais Ó, começamos Já estamos Quase 10 minutos Aqui tem um bocado de produtos Bora, bora Vamos mostrar um pouco Das complexões Aqui, ó Aqui é a barraca de mena Aqui vende mais barato Que nem água quente Não Nem para a mirim Só coisa boa, ó Aquilo ali é candidato a vereador, ó Candidato a vereador Tá lascado Lascou Vamos mostrar um pouquinho aqui Dessa parte Tem roupa Tá aí Papel gosta de sair Bora Vamos mostrar um pouco aí Bora Grita o povo Chama o povo Cadê o povo? Consumiu Dá começo de frio Nem sumiu ainda Olha Aquela barraca ali Tá vendendo, hein Ó Duas, cruza é cinco Calça Você vê que tem muita coisa aqui, hein Camisa bonita aí, ó Tudo de bom aqui Tudo de bom Vamos mostrar mais Vem pra Feira Livre Vem pra Feira Livre Que aqui é bom Ó o tanto de roupa, ó Você que tá precisando Atualizar Seu guarda-roupa O momento é agora O momento é agora O momento é agora Bora, Zé Vai tirar tanto sangue de quem aqui, meu Pra que tanta borracha de sorriso Antigamente os meninos matavam passarinho Hoje tem passarinho mais, não E aí, viu? Beleza? Viu, bota aí Sarou? Melhorou Melhorou E a dengue é perversa Mas valeu Olha aí, ó Esse ninguém, ó Matarrola É É Joaquim que fala Joaquim é triste Joaquim que é doido Bora mostrar Bora mostrar Opa Olha o vento, ó Olha como é que tá o vento hoje Tempão pro amanhecer O atrapalhado hoje Aqui também você vai encontrar Alumínio de tudo que tem qualidade Então Se eu fosse você Eu viria pelo menos conhecer essa feira Porque É boa, viu? Ali também tem pastel, ali tem tudo, ó Mas vou mostrar mais um pouquinho aqui dentro Já estamos aí em 11 minutos quase Pode conversar com o Mário ali Mário gosta da resenha Mário gosta da resenha As melhores melancias que estão aqui em Mário, ó Boa e barata Não erra uma Não erra uma, ó Aqui tem tudo que até preço, ó 10, 15, 20, 30 Tudo que até preço Ele não deixa você sair sem a melancia, não Melancia boa e barata em Mário Na melancia Caturama, ó Pra Caturama Tem de tudo, pessoal Tem de tudo Ó Dá balançona, ó Olha Olha a mandioca Mandioca Vim comprar a doce aqui hoje Que cola é doce O cara não veio, né? Chegou lá agora, rapaz Chegou lá agora Vou lá comprar Olha aí, ó Chegou o doce Chegou o doce Bora Olha, parceiro, cadê o povo? Cheguei, meu Olha, ele deve ter adoecido Você tem daquele doce de coco, hein? De quase O que você me deu um dia Aquele doce é gostoso mais, hein? Não, acho que não Vim... Não Esse celular aí até, né? É Pega um prêmio Chegou o doce Chegaram os doces, hein? É Deixa eu colocar ali Vamos comprar Vamos comprar Vamos comprar Vamos comprar O povo juntou Demorou de chegar Esse aqui, ó É esse aqui, né? Não Esse é solete Você não tem naquele, não? Não 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 vai fazer mais, não? Vou fazer Esse de baixo é de que? Esse aqui é solete Vou levar esse aqui de baixo, então Vai naquele outro lá Mais gostoso O pastor de coco? É, que tem o gosto De camela, sei lá Eu não botei muita fé, não Mas quando a gente comeu lá Ele é gostoso Olha lá a verdade Vai levar esse? Levar de baixo O de baixo é de leite, né? O de baixo é de leite, tudo bem, não? Tem do outro, de leite só? Esse? Dois do pequeno não dá um do grande Não fez o grande Dois desse dá um do grande Pera aí que eu me pegava, viu? Deixa amarrado aí Vou terminar aqui Pera aí Deixa amarrado aí Bora terminar, bora terminar Bora terminar Só tem coisa boa nessa feira ali Bora É assim Tem que deixar o docinho lá Porque o doce é gostoso demais O doce é gostoso demais Olha a melancia Bora Banana, tem de tudo Nosso vídeo já tá aí Com 15 minutos Tá bom, né? Por hoje E aí Tá animado, hein? Feira hoje Tá animada Bora gastar dinheiro Bora gastar dinheiro A feira tá animada hoje Pensei que ia ser fraca Já comeu cuscuz hoje? Já comi cuscuz ainda não Deu bem Acho que vai depois Vai comer cuscuz Cuscuz é com S ou com Z Cuscuz é com ovo Aqui, ó Olha o tamanho desse alho, mano Meu Deus Dá quanto o trem desse, mano? Ele dá R$5,00 na cabeça A cabeça? É, a cor que ele fica por R$15,00 R$15,00 aqui Olha o tamanho também, ó Rapaz Esse é criado, hein? E aqui, ó Você tomou demais, ó Emburana de cheiro É bom demais Grava ela também, viu? Hã? Tá vergonha Eu dou Bota o pau aí É de aniversário Tá com vergonha? Tá com vergonha Deixa eu passar ali, deixa eu Bora Bom dia Bom dia Aqui Tem tudo que você quiser Aqui pra achar, ó Tempero É, tudo de bom Tudo que você procurar nessa feira aqui Você vai encontrar Tudo Não vai faltar nada Nada, nada, nada É a melhor feira, com certeza Bora Bora Bora, viu? Bora, viu? Vamos mostrar, vamos mostrar Hoje tá boa, viu? Hoje a feirinha tá boa Hoje a feira tá boa Vamos comer Passar na barraca, na boia ali, mano Bora Olha, galera, ó Tá acertando tu, não Vai vender pipoca hoje no jogo? Claro, vai, nós vamos, velho Tem que vender Tem que vender É legítimo Opa Olha o requejão, olha o requejão, olha o requejão Bora mostrar a melhor feira da região Essa feira é diferenciada Valeu, né, pessoal Vamos ver se eu faço mais conteúdos pequenos aqui agora